O Complexo Hospitalar da UFPA está com vagas temporárias para diversos cargos. A Débora Soares ao vivo conversa, trazendo os detalhes, né Débora? São oportunidades aí para o Betina Ferro e também para o Barros Barreto. Exatamente, Márcio. Esses dois hospitais aí que compõem o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará. E olha, essas vagas são 25 vagas e elas já estão com inscrições abertas para esse processo seletivo que é simplificado. Ou seja, não vai ter uma prova aí para quem se candidatar. É apenas uma análise curricular. Essas inscrições vão até o dia 16 de junho e a remuneração é o melhor, né? Os salários podem variar de R$ 9.973,12 e podem chegar a R$ 11.937,05. Essa é uma excelente oportunidade aí para quem quer, para os médicos, né? Que querem ingressar aí no serviço público e receber essa remuneração aí que é bem atrativa. Ao todo, são 25 vagas, mas 24 são para médicos de diferentes especialidades e uma vaga é para físico, física médica, radioterapia, em radioterapia. Então, Márcio, esse processo seletivo, ele vai ser composto de uma análise curricular, que é de caráter classificatório e eliminatório. E aí, no ato da inscrição, para que ocorra essa análise curricular, no ato da inscrição, as pessoas precisam anexar alguns documentos. Além dos documentos pessoais, também será necessário preencher um formulário eletrônico de inscrição e anexar também o currículo, além de toda a documentação comprobatória de títulos. Essa questão dos títulos, ela é muito importante, porque é ela que vai fazer os pontos, é ela que vai gabaritar você aí para pontuar e aí se diferenciar dos outros, né? Ficar numa colocação muito melhor e aí conseguir ser classificado. Então, essa prova de títulos, como é chamado nos concursos públicos, ele precisa ser anexado, toda essa documentação no ato da inscrição. E também conta muito a questão da experiência profissional. Quanto documento, todos os documentos que você tiver comprobatório, que possam comprovar a quantidade de tempo que você tem de experiência em determinadas funções, é melhor para você. Eu vou destacar agora as vagas, porque, como eu falei, são 24 vagas para médico e um para físico. Essa aqui é uma única vaga para física médica, radioterapia. E os médicos são clínica médica, que são seis vagas, dermatologia, uma vaga, anestesiologia, seis vagas, cirurgia plástica, e aí está ofertando duas vagas, genética médica com três vagas, neurologia pediátrica também com três vagas, psiquiatria com duas vagas e medicina do trabalho com uma vaga. Então, fica aí a nossa dica para essa excelente oportunidade de trabalho que o Complexo Hospitalar da UFPA, que está promovendo para atuar nos hospitais Betina Ferro e também no Barros Barreto, que compõe aí esse complexo hospitalar. O link, você já sabe, pode acessar direto no nosso site, o G1 Pará, que a gente vai disponibilizar o edital e também o link direto, porque essas inscrições já encerram dia 16 e estão sendo feitas exclusivamente de forma online. Relembrando o salário aqui, que é o principal fator, a principal atração, pode variar de cerca de quase R$ 10 mil, R$ 9.900, podem chegar a quase R$ 12 mil, R$ 11 mil e R$ 9.900. Então, excelente oportunidade para você que é médico ou físico dentro aí dessa área da saúde. Márcio, eu volto com você. Ok, Débora, muito obrigado.